Segundo o que registrou o painel eletrônico da Secretaria de Saúde, o estado de Goiás registrou até amanhã desta segunda-feira 25 mil mortes pela covid-19. De acordo com a pasta, os homens são a maioria entre as vítimas, com 14.226 óbitos registrados, o que representa 56,90% das mortes. O número de mulheres que morreram em decorrência das complicações do vírus é de 10.776. A taxa de letalidade é de 2,42%. Goiás chegou a marcar 1,035 mil casos confirmados da doença. Deste número, 982 mil se recuperaram. Outros 700 mil casos suspeitos estão sob investigação da Secretaria da Saúde. Segundo o que foi divulgado pela nota, as pessoas de 60 a 69 anos foram as que mais morreram vítimas da doença.